O Ipatinga Futebol Clube confirmou a contratação do treinador Carlos Alberto Pimentel para comandar a equipe no Campeonato Mineiro do Módulo 1 e na Série D do Campeonato Brasileiro. A Gisele Ferreira traz os detalhes para a gente aqui. Pois é, Nico. O Ipatinga está de treinador novo. É o Carlos Alberto Pimentel que veio para comandar a equipe. O Pimentel é paulista, tem 50 anos e estava sem clube desde que deixou o Ituano no primeiro semestre deste ano durante a disputa do Campeonato Paulista. Com o treinador virão ainda o auxiliar dele, Fabiano Batista, e um preparador físico que vai ainda ser indicado por Pimentel. Além disso, o clube já contratou o auxiliar técnico fixo do clube, que é o Fabiano Bras, de 43 anos. Agora, é uma carreira extensa do Pimentel, viu? O futuro treinador do Tigre, olha só. É formado em preparação física e nessa área começou no Corinthians, depois ele passou pelo Santos, seguiu pelo Esporte Recife. E de lá ele foi para o Japão, onde trabalhou por lá aproximadamente 7 anos e agora ele retornou ao Brasil no primeiro semestre deste ano. O novo técnico do Ipatinga e os jogadores, eles começam a trabalhar no dia 4 de dezembro, no início da pré-temporada do Campeonato do ano que vem. Os jogadores indicados, terão jogadores indicados por ele e também jogadores indicados pela direção do Ipatinga. Eu volto com você, Nico. Ah, Gisele, mais um campeonato para você cobrir aí. Viva o Tigre de Aço, né?